Fala pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, na verdade eu tô aqui pra colocar um vídeo pra vocês verem que é um vídeo contando a história do professor Roberto Salmeron. Roberto Salmeron é um físico brasileiro que faleceu agora no dia 17 de junho e ele com certeza tá entre os maiores físicos que nós já tivemos no Brasil. Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o professor Salmeron, na verdade ter um contato próximo com ele porque ele era professor da universidade que eu estudei na França e na verdade até o programa que permitia ou incentivava brasileiros a estudarem pra França foi ideia dele. Quando você olha a história da física brasileira, você sabe que o cara que é o nome inicial é um italiano que é chamado Gleb Vatagin, ele foi contratado pelo governo do estado de São Paulo pra vir pra USP e começar a desenvolver uma pesquisa em física, grande físico conhecido mundialmente. E o Gleb Vatagin, ele teve alguns alunos que são conhecidos até hoje por, acho que, todo estudante de física brasileiro. Que o nome desses alunos é o Cesar Lattes, Oscar Sala, o Mário Schember, o Marcelo Damidi Souza Santos, o Jaime Thiômino e o Roberto Salmeron. Que, possivelmente, na maior parte das... se você for fazer um ranking dos top 10 físicos brasileiros, provavelmente esses seis vão aparecer na maior parte das listas. Então, ele é aquele grupinho que, basicamente, foi o conjunto inicial pra formar tudo que a gente tem na física brasileira hoje em dia, veio desses caras aí. A vida e história do professor Salmeron é impressionante, é muito interessante aprender mais sobre tudo que ele fez e, infelizmente, não é tão conhecida como ela deveria. Então, em homenagem a ele, que veio a falecer, eu vou colocar esse vídeo aqui pra vocês pra mais pessoas poderem conhecer sobre o Salmeron. Aproveite o vídeo. A minha especialidade é a física de partículas elementares. E a física de partículas elementares nasceu no estudo de raios cósmicos. Os raios cósmicos são, efetivamente, partículas que vêm de todo o universo, atravessam o universo em todos os lados e muitas chegam até aqui à Terra. A minha origem é muito modesta. Eu venho de uma família muito pobre, de operário de São Paulo. O meu pai era barbeiro. E, certamente, foi um cliente dele que disse olha, se você quer que o seu filho seja engenheiro, ele antes tem de cursar o ginásio. Prestei o exame de admissão e entrei. E foi uma das grandes sortes da minha vida. Porque o ginásio do Estado era excelente. Muito alto nível. E um professor que teve uma influência muito grande foi o professor de matemática Cândido Gonçalves Gumidi. O professor, a uma certa altura, convida cinco ou seis de entre nós pra termos aula particular na casa dele. Pelo prazer. Com o professor Gumidi, quando eu era aluno, eu já tinha feito todo o curso de matemática do primeiro ano da escola politécnica. Todo. Prestei concurso pra politécnica e entrei. Na Universidade de São Paulo, houve um grupo muito importante que estudava partículas elementares. E o professor Batag, na verdade, foi a pessoa que fundou a pesquisa em física moderna no Brasil. na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, cujo departamento de Física e Matemática funcionava na Rua Maria Antônia naquela época. E lá eu assisti as aulas do professor Batag como ouvinte pelo prazer. Ele me disse um dia, o senhor é engenheiro e quer fazer física? Ele disse, eu me lembro muito bem do verbo, professor, eu quero tentar. Ele disse, mas o senhor tem consciência de que no seu país, como engenheiro, o senhor pode ficar um homem muito rico? Ele disse, eu tenho consciência, professor. E apesar disso, quer ser físico. Eu quero tentar. Ele pensou um pouco e disse, o senhor é casado? Eu disse, não, professor, eu sou noivo, vou me casar daqui a poucos meses. E ela sabe. Ela sabe. E ela está de acordo? Está de acordo. Então vamos falar de física. O professor Batag me disse, olha, se o senhor quiser trabalhar aqui conosco, o senhor pode fazer um trabalho muito importante para nós. É um trabalho técnico. Não é um trabalho de pesquisa. É construir contadores de Geiger Miller. Agora, para fazer esses contadores, eu tinha que fazer um sistema de vácuo. E foi aí que, numa conversa por acaso com o professor Dani, ele me disse, eu faço o sistema para você. Ele tinha uma habilidade fantástica. Ele fez todo o sistema de vácuo, de vidro, em menos de um dia. Então aprendi a fazer os contadores com o professor Dani. Foi nessa época que o César Lattes veio a São Paulo fazer uma conferência, porque ele tinha participado de um trabalho muito importante na Inglaterra. E ele me disse que estava no Rio do Janeiro trabalhando na organização de um novo laboratório, era o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. E ele me convidou para trabalhar no Rio nesse laboratório. Quando eu trabalhava no CBPF, o Brasil tinha, na Unesco, um embaixador extraordinário, Paulo Carneiro. E ele conseguiu cinco bolsas de estudos da Unesco para brasileiros. Por que eu escolhi em Manchester? Porque em Manchester eles faziam experiências em raios cósmicos sobre partículas elementares com uma técnica que eu queria desenvolver no Brasil com a Câmara de Wilson. O professor Blackett, que era o diretor do laboratório, ele perguntava O que é que você vai fazer em seguida? Eu ficava domingo pensando no que eu ia responder na segunda-feira com o professor Blackett. Ele era assim, impressionante. Havia uma partícula chamada Tau que se desentrega em três mesons pis. Um positivo, um negativo e um neutro. Mas o neutro não é visto. Aí eu mandei essa fotografia dizendo, olha, é provavelmente a primeira vista de um mesontal neutro. Agora veja a personalidade do professor Blackett. Ele mandou um telegrama assim em inglês. Felicitações! Encontre mais uma! Foi fundamental para mim ter trabalhado em Manchester. Foi fundamental para a minha carreira. E um dia, o professor Blackett me chamou para conversar e me disse se você gostaria de trabalhar no CERN, disse o professor, se eu desculpe, eu não sei o que é o CERN. Porque o CERN estava construindo aceleradores, mas os aceleradores ainda não estavam terminados. agora veja a visão do professor Blackett. Ele era membro do conselho do CERN. E ele, como membro do conselho, é que recomendou ao CERN que contratasse físicos trabalhando em partículas elementares em ráguas cósmicos. Disse, porque eles é que sabem onde estão os problemas. Eu fui então para o CERN para trabalhar em ráguas cósmicos para planejar experiências com os aceleradores. A experiência mais importante na qual eu participei lá chama de experiência do neutrino. O neutrino, ele não tem carga elétrica. Então, ele só tem interação fraca. Quer dizer que ele tem interação fraca pura. A vantagem de fazer experiência com o neutrino é que a gente não tem contaminação de outras interações. É interação fraca pura. E quando eu estava no CERN, eu li um trabalho naquela época de um jovem físico americano na Universidade de Columbia. Ele se chamava Melvin Schwartz. O Schwartz escreveu um pequeno artigo dizendo que seria importante fazer interações de neutrino. E ele mesmo, no artigo, mostrou como é que devia fazer. Fazer um grande bloco de metal para parar todas as partículas e deixar passar só o neutrino. Foi um trabalho muito importante, um trabalho sobre neutrino ali no CERN. Foi muito importante. Foi um dos trabalhos mais importantes que eu fiz em minha carreira. Eu podia ter ficado no CERN até me aposentar, se eu quisesse. Mas nós queríamos voltar para o Brasil. Quer dizer, a minha mulher e eu, nós não queríamos ficar a vida inteira fora do Brasil. E foi então que eu fui convidado para ir para a Universidade de Brasília. Aí eu fui a Brasília conversar com o professor Anísio Teixeira. Uma grande personalidade. Ele foi um dos maiores educadores que o Brasil já teve. Mais ou menos um mês depois que eu estava em Brasília. Quando os militares deram o golpe, eles depuseram o Anísio Teixeira imediatamente. Ele foi deposto. No dia do golpe, ele foi deposto. Sete professores já tinham sido expulsos da Universidade. Nós, os coordenadores dos vários institutos, nos reunimos para discutir. E não é pessoal? Mas com a nossa responsabilidade, se nós não fizermos nada, isso vai ser interpretado como nós estando de acordo. Agora, como nós não estamos de acordo, não temos de mostrar que não estamos de acordo. Qual é a melhor maneira? Depois de muito discutir, só existe uma maneira. É de nós darmos a nossa demissão. E quando nós tínhamos redigido essa carta de demissão, um jornalista me telefonou, mas a professora São Leão, o reitor mandou uma carta para o jornal demitindo um grande número de professores. Acho que 13 professores. Aí eu disse, olha, os coordenadores também tinham uma carta pedindo demissão. E no dia seguinte, os jornais se obrigaram à carta do reitor demitindo dos professores e logo ao lado, a nossa carta pedindo a nossa demissão. Mas aí eu fiquei sem trabalho aqui durante mais de três meses. O diretor do CERN, nessa época, era um grande físico teórico chamado Vitor Weisskopf. E lá, ele soube. Então ele teve uma atitude extremamente elegante. E ele me mandou uma carta e um contrato já assinado por ele para eu voltar para o CERN. Aí voltei para o CERN. Foram descobertas um certo tipo de partículas em raios cósmicos, não é? Da qual eu participei. E a gente não compreendia o que estava acontecendo. Essas partículas não se enquadravam no que a gente conhecia. Então, alguém chamou partículas estranhas. Então, essa estranheza dá então regras. Quando eu produzi uma partícula com estranheza mais um, tem de ser produzido com estranhe menos um. Eu me interessei por isso e fiz um trabalho sobre isso. Ele era chamado Produção Associada de Partículas Estranhas. Uma grande personalidade, o professor Louis Leprince-Ranguet, me encontrando no CERN, me convidou para ir para a Ecole Polytechnique e foi assim que eu fui para Paris. Eu perguntei se a escola não podia aceitar brasileiros para trabalhar lá. E esses jovens brasileiros que foram para lá eram excelentes. A minha preocupação é se eles voltariam para o Brasil ou não, porque eles eram tão bons. Todos acabaram voltando. Como é a EGIF, Sr. Ivete, é conhecido como Escola de EGIF. Eu coordenei durante nove anos. Eu vou lhe dizer porquê. Eu poderia ter continuado. Mas, desde várias iniciativas que eu tive em minha vida, eu não gosto de ficar dirigindo durante muitos anos, porque a gente tem a tendência de fazer sempre a mesma coisa, com as mesmas ideias. Então, eu passo para outras pessoas para virem com ideias diferentes. Voltando ao Brasil, vou falar do laboratório de lucícrito de Campinas. Porque, veja, quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, havia lá uma pessoa que se tornou meu amigo que era muito curioso. Ele era capitão do exército, mas também era engenheiro. O Argos Moreira, era o nome dele, trabalhava com a Renda San Francisco. Ele tinha feito, no Rio de Janeiro, dois aceleradores de elétrons. Eu perguntava se seria difícil fazer isso em grande escala. Ele dizia que não. Foi nessa altura que eu conheci o Silom Gonçalves da Silva, que era do Rio Grande do Sul. Eu conheci o Silom e, através do Silom, eu conheci o Rogério Serqueira Leite. Aí, os dois pegaram o projeto em mão e levaram para diante e fizeram o Laboratório Nacional do Lucícrito, que é um grande laboratório de nível mundial. É um dos laboratórios mais importantes do mundo atualmente. A obra é do Silom e do Rogério. Eu também tive muita sorte, porque eu comecei a fazer essa física de partículas quando estava começando. Eu pude acompanhar toda a evolução, até recentemente. Eu não faço mais pesquisa, porque eu estou aposentado já há 19 anos, mas eu procuro acompanhar o que está acontecendo. Nós temos uma teoria de física de partículas elementares. Nessa teoria, nós chegamos a explicar as colisões entre partículas, as partículas que são produzidas nas colisões e desintegrações de partículas. Mas essa teoria tem uma falha muito grave e que é a seguinte, nós não sabemos como introduzir a massa da partícula. O Higgs, com mais os dois colegas belgas, fizeram uma teoria pela qual eles explicam como é que as massas das partículas são criadas. eles imaginaram que existe na natureza uma partícula e que essa partícula que agindo com as outras dá a massa das outras. Nós não conhecemos a origem do universo, a hipótese do Big Bang, não é? Mas ao mesmo tempo que a hipótese do Big Bang há um problema com essa hipótese, porque pode vir que bem houve colisões no começo. Mas nós sabemos que quando há colisões são produzidas partículas e antipartículas. Mas o nosso universo é feito de partículas. Então temos um mistério. Onde estão as antipartículas? Como é que as antipartículas desapareceram? É um grande problema da física atual que nós não sabemos resolver. não é? Onde estão as antipartículas? Onde estão as antipartículas? Onde estão as antipartículas?